O que é isso? Vai chegando, vai dançando, vai ficando à vontade Vai é nosso, tá dominado, vai é nosso Vai ficando à vontade Vem comigo Vai num cabeleireiro Num esteticista Mas o dia inteiro Vim da de artista Saca dinheiro Vai de um motorista Seu carro esporte, pode zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando cana Na maior cantar Vai pra balada No sapato estaca Com a sua tribo até de madrugada Burguesinha Só no filé Tem o que quer No croissant Suquinho de maçã Burguesinha Burguesinha, 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 burguesinha Vai num cabeleireiro Num esteticista Mas o dia inteiro Vim da de artista Saca dinheiro Vai de um motorista Com seu carro esporte, pode zoar na pista Final de semana Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior cantar Vai pra balada Dança o pato estaca Com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Que croissant